Muito obrigada pela sua companhia, tá no ar mais um SBT e você agora que você já tá bem informado, já viu o programa de esporte também. Você continua a sua tarde junto comigo e depois junto com o Jean Dornelas, porque hoje tem muita informação e coisa boa pra você. Dá uma olhadinha. Hoje nós vamos bater um papo a respeito da miopia e do astigmatismo. Aproveite para tirar as suas dúvidas. O óculos ideal, como escolher a armação de acordo com o seu rosto. No quadro Evolução das Coisas, a evolução da cueca. O SBT e você já começou. Já tô aqui esperando por você e ó, esperando o seu WhatsApp também, viu? Porque você viu tudo que a gente vai falar hoje? Então você pode enviar a sua pergunta, o seu beijinho, a sua foto, quem sabe você não aparece ao vivo aqui com a gente, tá bom? É a nossa comunicação através desse telefone aqui, tá? E quero te falar também que você pode ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente cedendo seu direito de resgate e comprando o título de capitalização do SPCAP Filantropia Premiável. Agora a gente vai conferir os prêmios dessa semana. No Super Giro são 20 prêmios de 10 mil reais. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles. E no quarto prêmio tem 700 mil reais pra você. Então atenção, quem mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda essa região, aproveite pra comprar o seu título. Preencha corretamente todos os campos e depois você acompanha o sorteio aqui no SBT dia 12 de maio. Leia o regulamento geral em spcapprudente.com.br ou ligue pra informações no 18 3903 0822. Ok? Boa sorte pra você. Vamos começar com o nosso primeiro assunto. Eu quero saber você aí de casa, você já foi no oftalmologista esse ano? Você sabe se você tem miopia, se você tem astigmatismo, você sabe a diferença de um deles, né? Se você vai ter que usar óculos, se não vai precisar. Então vamos conversar com o Dr. Sérgio Crivellin, que é oftalmologista e vai contar pra gente. Tudo bom, Sérgio? Como é que você tá, querido? Graças a Deus, tudo bem. Primeiro, parabéns, né? Que hoje é o dia do oftalmologista. Parabéns pra todos os oftalmos da nossa região. Exatamente. Eu gostaria de parabenizar todos os colegas no dia de hoje. Uma profissão, graças a Deus, muito gratificante. Muito mesmo, com certeza. E muito delicada também, né, Sérgio? Porque mexer nos olhos da gente, né, eu acho uma das coisas principais no nosso rosto, né? A gente tem esse receio, então precisa realmente estar em boas mãos sempre. É, tem uma frase que é muito bonita que fala que os olhos são as janelas da alma, né? Então, só essa frase já fala tudo. Isso mesmo. Agora, muita gente tem as doenças mais comuns dos olhos, que é a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia. Eu queria que você falasse, assim, por cima, mais ou menos, a diferença entre elas, doutor. Sim, é. O mais comum as pessoas vão procurar, infelizmente, quando tem uma dificuldade, né, não só pra uma consulta preventiva. E na maioria das vezes nós acabamos encontrando a miopia, que é a dificuldade pra longe. É aquela pessoa que não... a metida, que não cumprimenta ninguém. Chega pertinho, mas de longe nada. Exatamente. Outra no shopping, se você não te falar oi, você sabe que é miopia. É, ou fala que é, falando assim. Pelo menos. A hipermetropia, que é a dificuldade numa distância mais próxima, o astigmatismo, que ele, dependendo do grau, na verdade, ele, por completo, atrapalha tanto pra longe quanto pra perto. Quando ele é um pouco mais brando, a gente consegue enxergar, mas tem uma dificuldade. E quando ele é muito alto, a dificuldade é tremenda. Tem uma foto pra gente ilustrar bem isso daqui, ó, pra você ter uma ideia de como as pessoas que têm uma dessas doenças enxergam, né. Pode colocar no ar, ó, a primeira ali, ó, a gente tá vendo a visão normal, correto, doutor? É, você repara que o capim ali, né, o mato, a montanha, as árvores lá no fundo, a roupa, tá tudo bem com a nitidez boa. Tanto o primeiro plano quanto os outros. Exato. A miopia, você já vê a montanha bem desfocada, na hipermetropia a vegetação, né, e o astigmatismo, como eu falei, acaba atrapalhando tudo. Então, olha lá, a miopia, posso dizer que eu vou enxergar de perto e não vou enxergar de longe. Isso. A hipermetropia, o contrário. O de perto fica embaçado e o de longe tem uma visão perfeita. E o astigmatismo fica tudo meio embaçadinho. Exato. E além dessas quatro, depois dos nossos 40 anos, nós desenvolvemos a presbiopia, que é a dificuldade pra perto, pra leitura. E ela vai se agravando dos 40 até os 60 anos, quando estabiliza. Ai, quando eu chegar lá, então, eu vou começar a sentir. Vai, com certeza. Ó, é raro as pessoas que não precisam. Por exemplo, uma pessoa que é míope, ela vai ter essa dificuldade um pouquinho mais pra frente, pelos 43, 45 anos. Olha só, então, mas vai vir, não tem jeito. Vai vir, vai vir. Não tem jeito. Não tem jeito. E quais são os tratamentos, doutor, pra essas daí? São todas essas que a gente viu, tem que se usar óculos? Como é que é? É bom lembrar que esses problemas na criança, até os 10 anos de idade, pode levar a uma complicação permanente, que é a ambliopia. Que é o que? É o olho saudável, porém privado de visão. E nessa idade, é difícil a gente, é difícil não, não pode usar lente de contato. Então, a correção é feita através dos óculos. Claro que algumas doenças, como o ceratocone, por exemplo, ela pode aumentar muito esse grau, mesmo nessa idade. Então, aí nós temos já cirurgias, tratamento a laser. E após essa idade, 10 anos, também tem que ser cópico, quer dizer, a partir dos 16 anos que eu começo a indicar lente de contato, tá? Que eu acho que a lente, ela é muito boa, mas tem que tomar muitos cuidados com ela. E eu acho que uma criança, um adolescente ainda não esteja hábito. E a cirurgia refrativa, né? Cirurgia refrativa, que é feita através do laser, que corrige a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. A presbiopia, existem algumas técnicas, porém ainda muito no início. E depois dos 40, 50, 60 anos, nós também temos o início da catarata. E quando é feita a correção dela, é colocada uma lente dentro do olho. Você trouxe esse olhinho aqui para mostrar isso? É, esse olhinho é um olhinho que tá cansado isso daqui. Tá precisando de algum refato. Não, mas dá pra mostrar. Bom, então aqui é a córnea, onde que tá contido os principais problemas refratários, né? Temos o cristalino, que fica nessa região, que é onde é feita a cirurgia de catarata, né? E o resto do olho é a retina. A cirurgia da catarata, então, vai uma outra lente aqui? Vai uma outra lente aqui. É feita pela frente dos olhos, né? Com uma microincisão, tem um aparelhinho que chupa a catarata antiga e coloca uma lente dobrada, que ela se desdobra lá dentro dos olhos. Olha só, muito interessante, né? E a refrativa, a gente trabalha nessa parte dos olhos, que é a córnea, né? A parte de fora. Então, tem cirurgias que faz só na parte superior, tem uma que já faz nessa parte interna da córnea. Legal. Dependendo de cada indicação, a indicação é válida. Muito bem. Tem já uma pergunta aqui do nosso telespectador. Na verdade, o telespectador é a Nayara. Ela é de Parapuã. Nayara, obrigada, viu, pela participação. Bom dia, eu tenho miopia e astigmatismo. Uso óculos. Posso usar lente de contato? Hum, quem tem os dois, pode usar? Obrigada, Nayara. Vamos lá. Nayara, boa tarde. Sim, você pode usar lente de contato. É claro que, independente do grau, a principal preocupação que se deve ter antes de usar lente de contato é ver se o seu olho existe alguma doença pré-existente, como um olho seco, uma alergia, alguma alteração que se você colocar essa lente de contato vai te trazer uma preocupação e até alguma doença mais grave como uma úlcera de córnea. Sim, entendi. E outro assunto que eu quero conversar com você no outro bloco, doutor, é a respeito das crianças, porque hoje em dia a visão das crianças está muito curta. É televisão, é celular, é tablet, né? Eu quero saber se isso pode interferir quando elas ficarem maiorzinhas aí numa miopia, né? Legal. Porque elas não forçam a visão a longo alcance. Daqui a pouco a gente volta para combinar mais, para falar mais um pouquinho disso, porque agora eu quero saber qual é a armação do óculos que combina a mão. A gente vai falar de moda, agora tem que falar de moda, não tem jeito, né? Você já foi comprar aí um óculos? Como é difícil, né, gente? Você põe um, põe dois, põe três, põe quatro, tem todos ficam bons, ou nenhum fica bom. A gente vai acabar com esse negócio hoje com a Renata Pires, que é visagista. Tudo bom, Rê? Tudo bem, Miriam. Muito bem-vinda, viu? Prazer estar aqui novamente. Prazer é meu. Olha, aqui tem várias armações maravilhosas, modernas, as que estão usando agora, não é, Rê? Sim. Mas não é isso, você chega lá para pôr o óculos, como é difícil algum que se encaixa. Por que é tão difícil assim? Como é que a gente faz? Eu acho que o mais difícil é porque todo mundo pensa que tem um único formato de rosto. Tá. Então, quando eu faço a consultoria e pergunto para o cliente qual o formato do seu rosto, todo mundo responde oval. Todo mundo acha que tem um rosto oval e não é bem assim. Eu acho que eu tenho meu rosto oval. Tenho, Rê? Não. Não tenho? Não tenho. Rapidamente, assim, já dá para perceber que teu rosto tem linhas mais retas, né? E o oval tem linhas mais curvas. Mais redondinhas. Mais redondas, exato. Vou colocar aí para você ver as fotos dos formatos dos rostos que existem, né? O redondo, o triangular, retangular, quadrado. Tem outro, o que é o triângulo invertido, losango e o oval. Tem mais do que esses, tá, gente? A gente separou os principais. É que são os mais comuns, não é, Rê? Exato, exato. Uma pessoa, normalmente, sem ser visagista, consegue identificar que tipo de rosto ela tem? Olha, se a pessoa tiver uma percepção muito boa, sim. Mas eu confesso que eu acho que essa é uma dificuldade da maioria das pessoas, identificar exatamente o formato de rosto, né? Tanto que quando a gente vai fazer análise de visagismo, eu sempre gosto de fazer com a foto, não só olhando para a pessoa. E aí eu risco toda a foto para poder ver as linhas e os traços certinhos, né? Uma pessoa que tem o rosto muito redondo, né? Geralmente, essa pessoa fala, Ai, não, meu rosto é muito redondo, eu não gosto, eu quero disfarçar. Ou o contrário, vai. Uma pessoa que tenha o rosto quadrado e ela gosta daquele formato quadrado, ela quer valorizar. Começando pelo redondo, o que a gente pode escolher aqui de armação para um rosto assim, para disfarçar um pouquinho? Para deixar ele mais alongado, com linhas mais retas. Exatamente. Então, nesse caso, a gente tem que usar as linhas contrárias que a gente tem no rosto. Então, se eu tenho linhas mais curvas e eu quero disfarçar isso, eu vou procurar uma armação de óculos que tenha linhas mais retas. Mais retas. No caso, por exemplo, esse daqui, ele tem linhas retas, mas diagonal. Então, ajuda a levantar também o olhar, né? Então, a pessoa que tem... Vou convidar para colocar, né? Eu vou fazer uma festa hoje. Vai se apaixonar, hein? Meu Deus, eu vou achar por todos. Olha isso. Então, o que ajuda? Essa armação ajuda a alongar o rosto, né? No caso, vai diminuir a sensação de largura do rosto, porque ele já é um óculos maior. Se ela coloca um óculos que é menor, a sensação de rosto largo vai aumentar. Exemplo, vai. Se ela colocar um desse aqui que é redondinho, o rosto já é redondinho. Põe uma armação redondinha, vai ficar mais redondinho. Vai enfatizar as linhas curvas. Então, vai ficar mais redondo. Gente, já ajuda muito, né? Já ajuda demais. Agora, o próximo, que é o triangular, que é aquela pessoa que tem a base aqui maior do que a testa. A testa é menorzinha. E aí? Então, nesse... Nesse caso, o óculos máscara ou óculos gatinha é o mais indicado para disfarçar isso. Por quê? Porque você vai preencher a parte superior, o primeiro terço do rosto, né? O segundo e o primeiro terço do rosto. Então, as armações que têm essas linhas mais inclinadas, mais conhecidas como óculos gatinha, óculos máscara, dá essa ajuda, né? Ó, então esse aqui seria para o rosto triangular, aquela pessoa que tem a testa menorzinha. Exato. Que aí ele vai preencher mais lá em cima. Ela pode escolher também, por exemplo, um que seja mais curvo embaixo, né? Mais redondo embaixo e as pontas mais... Mais retas. Exato, mais triangulares. Ah, que lindo, né? Ou, por exemplo, óculos de grau, né? O que é legal é que agora a gente tem tanta opção de armação de sol quanto de grau em vários formatos, o que ajuda bastante. E antigamente, eu vou até falar com o doutor, antigamente as pessoas tinham vergonha de usar óculos, né? E o óculos é um... Óculos de grau, né? As pessoas falavam, ah, eu vou ter que pôr óculos, ficava com aquela vergonha. Hoje acabou isso, né, doutor? Porque as armações estão tão bonitas que as pessoas querem usar óculos. O engraçado é o seguinte, tem pessoal que procura o óculos para ficar com um ar mais intelectual. Exato. E hoje, através da cirurgia, o pessoal tem até fugido um pouco mais, mas o óculos é... Quem gosta de usar óculos, você fala, não, vamos fazer uma cirurgia, não. Não quer. Parece que é uma parte dela já. É um acessório, né? O óculos virou um acessório muito presente na moda, né? Então, a gente tem muitos designs, a gente tem grandes marcas, inclusive as marcas de luxo, de roupa, né? As grandes maisons lançaram suas marcas de óculos. Então, virou realmente um acessório. Inclusive, tem gente que não precisa de óculos e na consultoria pede a indicação de uma armação, porque isso reforça muito o estilo, né? Isso é outra coisa importante na hora de comprar uma armação. Você conhecer o seu estilo, né? A mensagem que você quer passar, o que você quer que as pessoas percebam de você, para traduzir isso na armação também. Antes do programa, eu provei aqui umas, qual que eu coloquei? Acho que foi essa daqui, ó. Que aí eu coloquei, e aí o Rodrigo, que é o nosso coordenador, falou, nossa, Miriam, não, ficou muito séria, né? Eu falei, não, realmente, como muda a percepção que você quer passar. E tem isso também, vamos supor, quero passar realmente uma posição mais séria, eu sou líder de uma empresa, tal. Eu também tenho que pensar nisso? Sim. Eu não posso chegar com óculos muito descontraído? Sim, com certeza. Por exemplo, esse daqui é um óculos de uma armação mais clássica, né? Ele tem as linhas mais retas, ele é um óculos retangular, que eu acredito que é o primeiro modelo de armação de óculos que existiu. É, parece o meu, o meu que eu uso é assim. Então, esse daí, com certeza, você fica muito mais séria. Mais séria. Esse daqui, ele tem a descontração do material, né? Esse anterior que você estava, do material, ele tem uma textura e a cor. Mas, por exemplo, se ele não tivesse essa textura, se ele não tivesse essa cor, né? Com certeza, ele ficaria mais sério. Mais sério. Como, por exemplo, quando você coloca uma armação, ó, essa daqui, ela nem é tão redonda, porque ela tem um cestavado em cima. Mas ela é vermelhinha. Mas ela é vermelha, ela é circular, então passa uma imagem muito mais criativa. Olha lá, verdade. Então, quando você coloca esse óculos, passa essa sensação de uma pessoa mais criativa. Mais regionalista. Mais acessível, né? Então, tem tudo isso. Muito bom, né? E quem tem o rosto retangular, Rê, que é o próximo rosto, se quiser pôr a foto de novo, pra quem perdeu em casa, ó, a gente tá falando desses tipos de rosto aí. Não que você queira disfarçar, né, Rê? Não que tenha um óculos certo pra cada tipo de rosto. Isso não existe. Não, não existe. Você pode disfarçar o que você não gosta. Ou acentuar aquilo que você gosta. Exatamente. No próximo intervalo, a gente vai continuar, então, falando do rosto retangular, que é esse daí. Hoje ainda tem evolução das coisas. Eu já volto já. Já tô de volta aí, ó. Você aí de casa pode ajudar o Hospital do Amor, que fica em Barretos, cedendo o direito de resgate e comprando o título de capitalização do Saúde Cap Filantropia Premiável. E agora a gente vai conferir os prêmios dessa semana, que ainda dá tempo de você comprar, tá? No Super Giro da Sorte, são 20 prêmios de 10 mil reais. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, tem 10 mil em cada um deles. E no quarto prêmio, tem 700 mil pra você. Então, atenção, quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, tem que aproveitar, comprar o seu título, preencher corretamente todos os campos e depois você acompanha o sorteio dia 12 aqui no SBT. O regulamento geral está em saúdecapregião.com.br ou você pode ligar no 1732 12 90 34, ok? Boa sorte pra vocês. Ah, e deixa eu mostrar o meu look de hoje, que tá fazendo o maior sucesso. Postei no Instagram ontem, todo mundo gostou. É novidade aqui em São José do Rio Preto e toda a região, gente. Lily Brands chegando pra você e eles têm uma personalidade incrível essa loja. Por quê? De acordo com o seu gosto, sua necessidade, seu estilo, com o seu dia a dia, eles têm uma assessoria. Eles vão ajudar você a se vestir, a encontrar a roupa certa e sem você pagar nada por isso, viu? Vai do P até o Extra Grande, tem condições especiais de pagamento e eles enviam pra todo o Brasil. presente do dia das mães, presta atenção na dica. Entra lá, arroba Lily Brands, underline Rio Preto, é o Instagram deles, tá bom? Vai lá que você vai escolher o seu look. A partir de hoje, aqui no SBT e você, tá? E vamos falar da evolução das coisas? Tudo aquilo que aconteceu antes da gente chegar aqui nesse mundão de meu Deus? Hoje nós vamos falar de um acessório masculino. É, para os homens que estão aí em casa assistindo o SBT e você, a gente vai falar da evolução da cueca. Você já parou pra pensar nisso? Não, né? Mas a nossa produção é muito criativa e eles pararam pra falar da evolução da cueca. Eu vou começar com o homem da caverna. Você acha que o homem da caverna usava cuequitia? Pois é, o exemplo mais antigo da roupa íntima é esse aqui, ó. É o homem das cavernas usando, né? A cueca. Elas são descritas por estudiosos como um longo pedaço de linho moldado em forma de triângulo com as tiras nas pontas pra serem amarrados, né? Ao redor do quadril, né? E aí depois enlaçava no meio da perna. Pois é, o homem das cavernas já usava o seu estilo de cuequinha aí. Agora eu vou bater um papo com a Silmara Marcelani, que é estilista e sabe tudo também da história da cueca. Tudo bom, Silmara? Tudo bom, Mira. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Imagina. Ó, depois acontece aquele cara da armadura, né? Depois do homem da caverna vem aquele cara da armadura, da foto que eu vou pôr aí pra você. Isso aí rolou mais ou menos no século XII, gente, com o desenvolvimento das armaduras de platina. Aquelas antigas faixas de linho, né? Que eram usadas como proteção contra o metal áspero, começaram a ser usadas pelos cavaleiros. Desde então os tecidos são considerados os reais antecedentes da cueca. É assim mesmo, Silmara? Começou esse negócio todo? Sim, é verdade. A questão foi evoluindo bastante. Primeiro, por questão de proteção mesmo, né? Você vê, eles tinham a questão daquelas armaduras, coisas pesadas e machucavam e incomodavam. Então, eles tinham que ter alguma proteção. E tudo isso foi evoluindo. Nós chegamos hoje numa evolução bem fashion. Graças a Deus que evoluiu, viu? Graças a Deus. Porque eu vou te mostrar agora o século XVI. As cuecas frequentemente amarradas embaixo do joelho com fitas e alfinetes. Olha que coisa mais sexy. Encurtaram, graças a Deus, e também foram costuradas, né? Então mudou um pouco. Era praticamente um macacão todo aí que o cara usava, né? Sim, um macacão realmente que protegia a parte toda do corpo e também eles tinham uma grande dificuldade na hora das necessidades. Já imaginou tirar tudo isso, né? Então... Não tinha o famoso buraquinho? É. Mais tarde, eles colocaram os botões para poder facilitar. Poxa vida! É, mas aí, até que então, foram retirando a parte de cima, foi encurtando e foi ficando A gente vê aqueles espartilhos antigos, né? A gente acha que só as mulheres que sofreram nessa época. Não, os homens também eram bem... Nunca tivesse a curiosidade de saber o que eles usavam com o buraquinho da roupa. Sim, todos eles também, eles eram bem... Eles gostavam de muita elegância, então a forma ereta, então tudo isso ajudava, né? Tudo ajudava. Muito bem. Vamos subir um pouquinho agora na década de 1830. Vamos dar uma olhada. As roupas íntimas masculinas eram de flanela e de algodão, e aí elas ficaram mais comuns. Olha lá, que coisa linda, gente! Muito bonito, né? Foi usada após a Revolução Francesa, né? E aí tornou-se um outro modelo aí da moda masculina. Esses quatro aí estão com super orgulho, né? Da cueca que eles estão usando. Sim. E ainda uma curiosidade que na época da Renascença, no Renascimento, eles usavam um certo enchimento, né? Na genitália, eles diziam que era por proteção. Hum... Não acho não, acho que era pra exibição. É, era bem exibição. É a famosa meia na cueca. É, era bem por aí. Então a meia na cueca já existe lá no Renascimento. É um fato muito antigo, então, né? Eles engrandeciam. Esses homens, esses homens. Vamos lá, 1895, gente. As lojas ofereciam as roupas íntimas masculinas feitas de algodão e flanela, como eram as outras, né? Mas agora já tá dividido em duas peças. Olha que conforto, né? Só tinha nas cores cinza e o popular vermelho, né? Chamava-se nessa época de shorts íntimos. É uma grande novidade aí que aconteceu no século XX. As cuecas passaram a ser fabricadas com tecidos mais elásticos e se tornaram mais confortáveis. Porque, realmente, né? O linho, o algodão, aquilo não estica, né? Então não tinha praticidade nenhuma. E hoje, o homem procura muito conforto. Então, assim, as mulheres até que usam algumas coisas que não são tão confortáveis, mas o homem não. O homem procura coisas bem confortáveis. E começou aí, nessa década. Sim, nesse período, principalmente com a Revolução Industrial, que o homem começou a andar de bicicleta. Então teve que ter um tecido mais leve, um tecido mais ajustado, um corte diferenciado pra ele poder andar de bicicleta. Olha aí! E hoje em dia, o que eles pegaram? Eles pegaram todas essas malhas esportivas, né? Sim. Da natação, da bicicleta e tudo mais, pra colocar aqui. São todos derivados do esporte, né? Os modelos ciclista, boxer e também os modelos shortinhos, né? Shortinhos, né? Hoje em dia, o homem tá bem, então? Sim. Vamos dizer assim, pelo negócio que era, né? Não, está ótimo. Poxa vida! Ele possui vários modelos, ele possui vários tecidos. O que ele quiser em termos de conforto, nós vamos ter. Olha isso! Eu usaria essa cueca fácil. A samba canção, né? Tá em casa, olha que beleza. Que é a antecessora, né? Que vem depois das cirolas, que eram até os joelhos, ela encurtou. Então essa daqui é de malha, que é bem confortável, mas nós temos de seda outros tecidos mais nobres, independentes. Se você tem vôzinho aí na sua casa, que já passou dos oitentinha, ele vai lembrar da cirola. Com certeza. O meu avô usava cirola dentro de casa, ele ainda tinha. E não era de malha. Não! Era um tecido plano, um tecido firme. Dessa cor da parede aqui, ele é uma rima do mundo. É, não tinha nada de sexo. Depois vem essas daqui, que são as mais comuns, né? Essa daqui, que é o modelo slim, ela foi criada em 1935. E na época, isso, na época, ela tinha abertura lateral. Sim. Que facilitava, que foi o grande boom da época. Ah, não! É, então vendeu muito, muito, muito. Não precisava tirar a cueca pra fazer pipi. Isso, justamente. Então, essa forma cavada, que foi lançada nessa... Não, ainda tem. Que tem abertura. A abertura ainda existe. É, que existe algumas marcas. Porque existem muitos homens que são tradicionais e que ainda gostam, né? Mas hoje em dia, tudo mais fechadinho. Com malha, na parte de microfibra e tudo mais. Ó, essa daqui, ó, é aquelas de microfibra que são bem molinhas. Sim, com o elástico mais larguinho na cintura, que ele fica mais confortável, mais ajustado. Muito bem. E tem essa aí, que muitos homens usam, que é a Boxer, né? Isso. Aqui fica bem justinha. Fica mais justinha. Já segura as coxitas também. Isso. E também... Não marca na roupa. E não vai marcar a roupa. E também a questão, às vezes, as coxas, elas raspam. Ah, verdade. Então, tem umas que são até um pouquinho mais compridinhas, que vai facilitar a não machucar, não ter assaduras e tudo mais. Então, tudo voltado pra praticidade masculina. Viu só a evolução na cueca. E a elegância. A elegância também, né? Muito bem. Que eles são muito exigentes. É lógico. Eles exigem, eles gostam também. E quando eles gostam de uma cueca, eles gostam daquela, né? Sim. Não tem jeito, né? O homem é bem fiel. Ah, é aquela lá, né? Mulher não. Mulher tem assim... Mulher, a gente gosta de parear, né? As suas calcinhas. Verdade. Também tem muito mais opção, né? Verdade. Silmara, quero te agradecer por ter vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu pra gente mostrar essa curiosidade pra vocês. No próximo bloco, a gente vai mostrar a cueca dos nossos cinegrafistas. É brincadeira. Porque eles falaram que vieram sem hoje, então não vai dar pra mostrar, tá bom? No próximo bloco, a gente vai falar outras dicas de como você escolher o seu óculos, ok? Já volto. Acerta seu relógio aí, uma hora e quinze minutos, a gente tá ao vivo com mais um SBT e você falando sobre os nossos olhos hoje, sobre como escolher a armação correta do óculos, porque é um negócio, principalmente o de grau, né, Renata, que a gente vai usar por muito tempo. Então ele precisa ser confortável, ele tem que se encaixar direitinho no seu rosto, né? É o investimento que você faz comprando um óculos bom. Renata, a gente... Eu deixei a perguntinha no último bloco pra você, o rosto retangular, porque o rosto retangular, ele é praticamente igual a parte daqui com a parte daqui. E aí, o que eu faço? Como é que eu escolho? Escolho através do estilo. Opa, gostei dessa. É um rosto que tem mais equilíbrio, né, as proporções dele são mais equilibradas, então abre uma variedade maior de opções que vai ficar visualmente confortável de se ver. Entendi, né? Então a gente pode ir pra um óculos mais redondo, né, maior, ou a gente pode usar um misto, né, de linhas curvas com linhas retas também. Ó, isso aqui é bonito, hein? Né? O meu rosto é o que mesmo, você falou? Eu acho que ele tá mais pro retangular mesmo. Retangular? Então seria esse no caso? Sim. Ó, gostei, tá. Ou a gente pode usar um misto também. Retangular é diferente de oval, gente, viu? É, ou misto também, tá vendo? Ele tem linhas curvas aqui, mas ele tem linhas retas em cima. Boa. Agora, Rê, quando eu coloco um óculos, principalmente um óculos de grau, a primeira coisa que eu pergunto, ai, ficou grande? Ai, ficou pequeno? Ai, tá pegando? Ah, então, né, tem alguma dica que você possa dar aí pra gente saber? Tem, tem uma super dica. Vou fazer aqui, ó. Pode fazer. Então, quando a gente coloca um óculos... Ai, ficou bom isso pra você. Eu amei, tô apaixonada nele. Então, quando a gente coloca um óculos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o teste do sorriso. Então, você sorri, e se o óculos não mexer, ou mexer pouquinho, ele tá legal. Então, sorri, ele tá legal aqui. A bochechinha, a bochechinha aqui, ó, dá aquela subidinha. Exatamente. Vai ter que ser um sorrisão verdadeiro. Ou o óculos, quando não tá num tamanho adequado, você coloca ele e você sorri, ele sorri junto, né? Então, ele faz isso aqui. Não é legal. E uma outra dica pra você ver, principalmente a questão de tamanho, é você conseguir colocar os dedos aqui na lateral. Então, você consegue colocar e tirar com facilidade, significa que ele tá num tamanho harmônico. Deixa eu pegar uma aqui, vai, qual que você me dá? Ah, esse aqui mesmo. Esse aqui vai ficar igual. Vamos ver esse aqui, ó. Vamos ver se ele tá bom pra você. Então, a primeira coisa, sorrisinho. Mexeu? Um pouquinho de nada. Então, isso não tem problema. O problema é quando ele sobe, né, e mexe junto, então... Agora, dedinho, pra não ter coordenação. Ó, pegou? Passou, mas pegou. Passou, mas você pode colocar e tirar. Sim. Quando a gente coloca uma armação muito pequena, deixa eu ver se tem uma pequena aqui. Ah, que legal, gostei dessa dica. Ó, não, essa daqui também tá boa pra mim. Aqui não tem uma. Essa aqui, ó, vê se essa aqui é pequena. Vamos ver. Como eu testei todos os óculos... Então, eu também, né? Então, ó, tá vendo? Todas elas estão ok. Tá tudo ok. Mas a gente tem um exemplo do contrário, quando a armação é grande. Ah, é? Olha só, essa daqui. Ela é maiorzona, grandona. Então, tem, ó, um espaço... Cabe em três dedos. Exatamente, dá pra eu colocar dois dedos aqui que entra, né? Significa que tá grande pra você. Tá grande. Mas aí você vai dizer assim, ah, mas eu não vou usar? Eu gostei super da armação. Não. Se você tiver um estilo mais dramático, mais moderno e tudo mais... Não tem problema, né? Não é? Exato. Deixa eu ver. Ó, também. Ixi. Principalmente quando é referente a óculos de sol, né? Eu acredito que quando a armação é de sol, a gente tem que ir muito mais pelo estilo do que é necessariamente por outros... Uma cara de rica que fica, né? Exato. Óculos grande pra cara de rica. Não fica, gente? Muito bem. Tá. Agora, a pessoa chegou na ótica pra escolher o seu óculos e ela não tem a Renata lá do lado pra mostrar o que que faz. Ela pode, simplesmente, e pelo que ela gostou, lógico que ela vai ter assessoria da loja, né? Sim. Mas alguma coisa assim de, ai não, me senti melhor com azul do que com vermelho. Ela pode apostar também no gosto dela? Com certeza. Pode apostar, sim. Aliás, deve, né? A gente primeiro tem que ver qual que é o nosso gosto pessoal. E aí, eu acho que fazer esses últimos testes é o principal. Principalmente quando é óculos de grau, que você vai usar diariamente, né? Você vai ter um uso mais constante. É verificar a questão do conforto, de não estar apertando, de você sorrir, o óculos não mexer junto, né? E aí, ver se é um estilo de vida, né? Tipo, de acordo se você consegue usar uma armação mais colorida, se você precisa usar uma armação mais neutra. Você tem que segurar, a sua personalidade tem que segurar o óculos que você escolher, não é? Exatamente. Muito bem. Quero te agradecer, adorei as dicas, viu? Obrigada. Vou lembrar de tudo isso quando eu for escolher meu próximo óculos. Um beijo. Um beijo de bom, tá? Você também. E eu vou levar esses dois aqui comigo, porque eu vou falar com você aí de casa que tá gostando desses óculos aqui, ó. Eu ia agradecer, né, o Mercadão dos Óculos aqui da JK, mas eu vou fazer melhor, tá? Eu vou aproveitar as dicas, né, da nossa querida visagista Renata Pires e vou falar com a Flor de Lis, que é proprietária do Mercadão dos Óculos do Super Mufato, que fica aqui pertinho na JK, né? Tudo bem, Flor de Lis? Boa tarde, Miriam. Seja bem-vinda, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Todos esses óculos que a gente mostrou ali, eu encontro lá no Mercadão dos Óculos, aqui no Mufato? Todas essas peças você encontra no Mercadão dos Óculos do Super Mufato e muito mais. São mais de 800 armações diferentes. Mais de 800? Sim, mais de 800 para fazer seus óculos de grau e solares. A gente vai encontrar. Fazemos todo tipo de grau, trabalhamos com os grandes laboratórios também. Agora eu quero te perguntar de preço, que o pessoal lá de casa vê aqui os meixões que eu faço e depois ficam ligando atrás de preço. O preço também é legal, o preço também é variado. Como é que é? Exatamente, Miriam. Exemplo, vai. Vamos dar dois exemplos. Esse aqui. Esse aqui, a partir de R$ 59,90 de acetato para você fazer seus óculos de grau. Gente, R$ 59,90. E solares, a partir de R$ 79,90 você já encontra muitas peças lindas. Olha, a partir de R$ 79,90, gente. E eu também fiquei sabendo que o lema, né, no Mercadão dos Óculos do Super Mufato aqui da JK, é cuidar da nossa saúde visual. A gente está com o doutor aqui, a gente está falando sempre disso. Por isso que é importante você ter um óculos de qualidade, né? Com uma boa garantia, com atendimento. São produtos, além de tudo isso, que cabem no nosso bolso. Essa é uma preocupação de vocês, não é, Flor? Sim, exatamente, Miriam. Nós nos preocupamos muito com a saúde visual dos nossos clientes. Investimos constantemente em treinamentos. Por esse aqui. Constantemente. Constantemente em treinamentos para cuidar também de quem está lá. Equipe técnica. Então, ó, você tem que dar um pulinho lá, porque eles têm essa prioridade, tá? Saúde visual, né? Então, você vá até a loja, faça uma visita, né, para eles, que com certeza você vai gostar. Eles têm também aquelas lentes que eu fiquei sabendo, a Blue Cut, né? Que tem o filtro da luz azul, né? As luzes nocivas que vêm do celular, do computador, da televisão. Vocês têm também lá, além dos clássicos, né? Trabalhamos com todos os tipos de tratamento também. Então, você encontra lá os Solares, encontra esses daqui também. Flor de Lis, muito obrigada por ter vindo até aqui, por ter nos emprestado os óculos. Apareçam na nossa loja. Tá? E aproveitem para conhecer e tomar um delicioso cappuccino conosco. Isso mesmo, ó. Fica no Mufato aqui do JK. Combinado? Você dá uma passadinha lá. O horário de funcionamento do Mercadão dos Óculos do Super Mufato é de segunda a sexta, das 8h30 às 10h. De sábado, das 8h30 às 9h. E domingo também, tá? Das 10h às 18h. Fica aberto de segunda a segunda, então. De segunda a segunda, inclusive nos feriados. Muito bem. Obrigada, viu, Flor de Lis? Sucesso para você. Até mais. Parabéns. Gostoso, né? Quando a gente fala de coisa de qualidade, que acima de tudo não é só moda, né, doutor? É a qualidade que a gente tem que contar. Eu vou pôr aqui do ladinho, para a gente não usar um óculos ruim. Esses óculos que a gente compra aí na rua, que é muito baratinho, ele pode causar algum mal para o olho? Pode. É até bacana o que ela falou da luz azul, né? Que são estudos que saíram, que o pessoal achava que só o VA, o VB que fazia mal para a retina. E os novos estudos comprovam que esses raios ultravioleta não chegam na retina. Eles sim causam catarata, envelhecimento da córnea, porém a luz azul, ela sim, ela causa um dano. Só que a luz azul, ela é importante para o nosso ciclo ciclerodiano. A liberação de hormônio, quando a gente acorda, quando vai dormir. Então, esse filtro, ele deixa assim passar a luz que faz bem para nós, que é uma parte da luz azul, mas já protege da luz azul do celular, computador. E a gente fica tão exposto, né? Sim, até a qualidade do sono melhora. Olha aí, que legal. E doutor, a gente acabou outro bloco falando das crianças, né? Exatamente isso, né? Hoje em dia, é muito comum você ver as crianças aí bem pequenininhas já ficarem com o celular na mão, bem pertinho assim do rosto ou o tablet assistindo filminho, né? YouTube ou então de frente para a televisão. Antigamente, as crianças brincavam na rua, elas soltavam a pipa, então elas olhavam lá para cima, elas viviam no campo, elas olhavam as montanhas. Elas tinham um horizonte pela frente que hoje não tem mais. Pode causar algo mal para essa geração? Sim, os tempos mudaram, né? Então, a violência nos grandes centros urbanos está presente, a segurança do pai e a tranquilidade de deixar ele num tablet no momento de tranquilidade para ele fazer um jantar ou... Enfim, é um instrumento que ajuda muito. Porém, saiu um estudo da Organização Mundial de Saúde que mensurou a quantidade que as crianças podem usar. Crianças de 1 até 2 anos não está indicado o uso. Até 2 anos, então? Vocês ouviram isso? Exato. A filha da minha amiga tem 2 anos, ela já sabe escolher o filminho dela. E meus sobrinhos também, é difícil se você segurar a tecnologia, né? Você está falando de tablet e celular. Tablet, celular e até televisão. Até a televisão. Até a televisão, porque hoje a televisão tem quase a mesma tecnologia que o celular. E tempo nenhum, doutor? Olha, assim, de 1 a 2 anos eles falam que o mínimo possível. A partir disso, 1 hora por dia, entendeu? Então, é assim, até eu que sou oftalmologista, que estudava isso, eu também me assustei um pouco. Sim. Mas é o que os estudos mostram. Olha só, porque daí que a gente vê o que faz mal, né? Então, nós temos que segurar isso daí. E só um pouquinho que eu não te respondi sobre o óculos comprado sem certificação. O óculos solar, ele serve para proteger o nosso olho. Só que atrás do uso dele, a nossa pupila acha que está à noite. Então, ela abre para poder enxergar melhor. Se não tem um filtro de proteção, ou seja, vai abrir para o sol entrar com maior quantidade e vai prejudicar ao invés de te proteger. Então, ó, o barato sai caro. Muito. Sai caro. Melhor não usar. Exato. Melhor não usar ou então guarda uma grana para você comprar um óculos bom, legal para sua saúde em primeiro lugar. E já tem perguntinhas, mais perguntinhas. A da Tamires de Aracatuba. Tem miopia, astigmatismo e o meu grau é bem forte. Gostaria de saber se no meu caso tem cirurgia. Tamires, obrigada pela sua pergunta, viu? Miopia e astigmatismo num grau bem forte. Vamos lá. Primeiro, para realizar cirurgia acima dos 21 anos, com mais ou menos um ano de estabilidade do grau. Eu opero geralmente até 9 graus de miopia, associado no máximo 4 graus, até um pouco menos de astigmatismo. Certo. Quando eles se associam, a gente tem algum cálculo também para fazer, mas geralmente é nesse limite. Hipermetropia até os 5 graus, mais ou menos. Então, tem gente. Tem correção. Dependendo do caso, claro, né? Tem mais pergunta, produção, para por no ar? Aqui, a Jéssica de Catanduva. Ei, um beijo, Catanduva. Boa tarde, Mira. Quem tem olhos claros, tem mais chance de ter miopia? Boa pergunta, Jéssica. Vamos lá. Não, não tem. A miopia, ela pode ser causada pelo tamanho do olho, pelo formato da córnea ou pelo formato do cristalino. O que também, nesse mesmo estudo, mostrou que em 2050, metade da população mundial vai ser miope. Tá brincando. Justamente por aquilo que você falou. Gente. Que o pessoal não tem mais o hábito de ter atividades na rua, atividades no olhar para o horizonte e sempre aqui perto, perto, perto. Ou seja, o olho vai meio que... O olho vai aprendendo a enxergar para perto. Só enxergar para perto. Gente, olha que coisa louca. Então, vai mudar a visão mundial. Exatamente. Caramba. Temos que se cuidar, né? E como se cuidar? Ficar menos tempo no celular? Ou quando for viajar e tiver um horizonte mais bacana, meio que forçar essa visão a longo... Veja bem. A longa distância. Nosso olho tem um desenvolvimento que é na infância. Então, eu acredito... É uma coisa muito recente que não tem como a gente saber. Mas eu acredito que se a gente focar um pouco na criança e forçá-la a ter atividades, eu acredito que esse índice vai diminuir muito. Porque nós, depois de uma certa idade, eu uso, você usa o celular, o computador, nós vamos desenvolver a miopia. Então, é mais desse início da vida, da primeira década de vida. Enquanto o olho já está se acostumando a fazer. Muito bem. E, doutor, para quem está em casa e tem o seu filhinho, sua filhinha, eu acho que é sempre bom, sempre faço essa pergunta, com que idade deve-se ir ao oftalmo? Zero anos. Tá. Nasceu, já pode levar. Geralmente, já se tem uma avaliação, né? No próprio hospital. Então, teve alguma alteração, que existem algumas, já procura oftalmologista. Se não, com um ano, né? A avaliação anual. A gente tem que entender e começar a entender que não se procura um médico somente quando tem algum problema. Certo. E sim, fazer uma prevenção anual. Muito bem. Aí, tem mais uma pergunta que chegou, ó. Da Maísa Graçato. Um beijo, Maísa. Tenho miopia e gostaria de saber se minhas filhas podem ter. A minha menor reclama que não está enxergando bem na escola. Olha lá, ela já deu o sinal aí pra você. Já deu o sinal. É genético o negócio? Tem, tem uma herança genética, sim. E não que, obrigatoriamente, se a mãe tem, a criança vai ter. Porque, mas esse é o primeiro sinal. A professora escolar é uma peça fundamental em orientar a mãe nesses cuidados iniciais. Então, tá bom. Doutor, obrigada por ter vindo. Parabéns de novo pelo seu dia. Sucesso pra você na nova clínica aí. Muito obrigado. E a gente vai falar o que tem no SBT e você de amanhã. Porque, ó, semana tá só no meinho. Amanhã é quarta ainda. A gente vai fazer um artesanato bem bacana pro Dia das Mães. Você vai ensinar. A gente vai te ensinar a fazer o embrulho do presente. Sabe? Daí você vai comprar o presente que você quiser. Mas a gente vai te dar aí um toque especial pra você colocar a tua energia no presente da mamãe. Tá bom? A gente vai falar também, sabe, sobre o quê? Papada. Pois é. Será que tem jeito a papada, gente? Será que só a cirurgia tira a papada? A gente vai dar umas dicas até de maquiagem pra disfarçar a papada, tá bom? E tem beleza transformada com o nosso querido Alex Santana. Ele vai dar umas dicas maravilhosas que tem uma maquiagem agora que é HD e que dura bastante, tá bom? Eu espero vocês meio dia e 45 aqui ao vivo. E você não sai da programação do SBT porque tá chegando o Jean Dornelas com a Hora da Verdade, tá bom? Beijo. Aproveite sua tarde. E você não sai da programação do SBT porque tá chegando com a Hora da Verdade, tá bom?